Agora sim estamos ao vivo, deixa eu ver se eu consigo fazer essa live cheia de coisa da Apple aqui. Tem iPhone, outro iPhone, Macbook, outro Macbook aqui também. O que tem de Apple aqui não é pouca coisa não. Eu já vou explicar porque tem esse monte de coisa da Apple aqui em cima. Eu vou tentar deixar aqui em cima da mesa para ver se não vai atrapalhar a live hoje. Para ficar aqui, apesar que a câmera não está pegando tanto, mas está tudo aqui. Mas vamos lá. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tem já um tempinho que eu não faço live, que a gente não bate um papo. Deixa eu tentar ajeitar tudo aqui para ficar na qualidade boa, tanto de áudio quanto também a câmera. Deixa eu ver aqui, acho que está saindo no microfone já. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está a qualidade do áudio aí? Deixa eu ver que assim vai ficar legal. Deixa eu tentar ajeitar as coisas aqui e tirar esses Macs aqui da frente. Aqui vai ficar melhor. Tem muito tempo que eu não faço live, muito tempo que, principalmente aqui no YouTube, as últimas lives que eu fiz foram mais restritas de algum treinamento nosso, live de afiliado ou coisas do tipo. E aí eu decidi, mais uma vez, voltar a fazer algumas lives, fazer alguma sequência de lives e tudo mais. Porque sempre que a gente faz essas lives, eu colho bons frutos. Não somente eu, como também todo o meu time e também vocês, as pessoas que estão participando, as pessoas que estão acompanhando. Para vocês terem ideia, hoje o maior processo seletivo e a maior geração de riqueza que a gente tem na nossa empresa, isso veio de lives que a gente estava fazendo. Hoje o Dudu, o Gustavo, que são nossos gerentes, o Carlos, o Lucas, acho que até mesmo o Luth, todas as pessoas que hoje trabalham com a gente, que são pessoas de confiança, inclusive pessoas que hoje nós temos produtos em parceria e tudo mais, são pessoas que me conheceram através das lives. Boa parte deles me conheceram de treinamentos gratuitos, igual o Ayrton também, veio do Desafio 10K. Não lembro se foi do ano passado ou no ano retrasado, acho que foi do ano passado mesmo. E vários afiliados também, que mudaram de vida através das vendas na internet, me conheceram através de alguma live, de algum treinamento, de alguma coisa. Não de uma live avulsa por aí, mas de uma sequência de lives que a gente fez, que a gente ensinou alguma coisa, que a gente treinou alguém em alguma coisa, que a gente ensinou a produzir, que a gente ensinou a gerar riqueza, essa pessoa começou a gerar fruto, essa pessoa começou a gerar resultado, e ela gerou tanto fruto, e ela trouxe tanto resultado, que a gente acabou convidando essa pessoa para fazer parte do nosso time, a gente acabou convidando essa pessoa para vir trabalhar com a gente, e hoje diversas, várias e várias pessoas dessas aí, que estavam assistindo uma live minha e tudo mais, hoje elas trabalham com a gente, hoje elas mudaram de vida, hoje elas têm uma vida muito bacana. Então essas lives sempre foram muito importantes. Então, mais uma vez, o Elton está aqui também, ele falou que ele, que me conheceu na virada de ano, e a história do Elton é massa, porque o Elton me conheceu na virada do ano passado, aí eu fiz um treinamento pago dia 6 de janeiro, não tinha nem 10 dias que ele me conhecia, mesmo assim, como ele é muito acelerado, ele foi e entrou, e aí ele entrou no nosso treinamento e tudo mais, com 10 dias ele já começou a vender, já começou a faturar para caramba, e se eu não me engano, no mês passado, ele veio aqui em Valadares, nos conheceu pessoalmente, pegou a plaquinha de 100 mil reais em saque, praticamente sem salário mínimo, não de faturamento, não de vendas, mas de saque para a conta bancária dele, vem construindo uma história linda na internet, de vendas e tudo mais, está lançando o produto dele agora em parceria com a gente, inclusive hoje ele já faturou, pelo que eu vi lá, uns 2 mil reais no produto dele, só hoje, só ele vendendo, que é um produto oculto, que eu estou fazendo um trabalho junto com ele, a gente vai estar liberando para vocês em breve, então assim, tudo isso foram frutos de coisas que a gente ensinou em alguma live, que a gente fez na live, então live é muito importante, eu inclusive, entre aspas, errei em deixar de fazer lives, são coisas que ao longo do tempo a gente identifica, e a gente ajusta para não errar e para acertar mais vezes, então isso é muito importante, o próprio Eult também, eu comentando aqui, entrei no mercado digital graças a você, e no primeiro mês fiz 60 mil, o Eult também foi outro que conheceu a gente, e começou a vender os nossos produtos ali, através de um treinamento também, e ele falava assim, esse negócio de afiliados funciona, Matheus, eu acho que isso é furado, eu acho que só o dono do produto ganha dinheiro, eu acho que isso não existe, aí eu falei assim, cara, se eu te falar que funciona, você que já tem essa dúvida no seu coração, não vai mudar nada na sua opinião, se eu te falar alguma coisa, porque você já tem a sua opinião formada, você está me perguntando para sondar alguma coisa, mas como eu trabalho com isso, não vou nem perder meu tempo, te falando se funciona ou não, melhor do que eu te falar, é eu te mostrar os números, que os números não mentem, falar, existem tantas pessoas que mentem, que a gente não sabe quem fala a verdade, quem não fala, mas os números não mentem, aí eu fui e peguei os números das pessoas que trabalhavam com os nossos produtos como afiliado, tinham pessoas lá que faturaram milhões, aí eu mostrei para ele, ele falou assim, eu acho que funciona mesmo, se tem tanta gente ganhando dinheiro, esse trem deve funcionar, e aí ele foi, começou lá a vender como afiliado, no primeiro mês, ele foi e fez 60 mil reais, no primeiro mês dele, foi um dos caras que mais ganhou dinheiro no primeiro mês como afiliado do mundo, que eu já vi poucas pessoas, no primeiro mês fez 60 mil, saudades de ver você fazendo live de novo, Matheusão, pois é, eu estava com saudade também, e eu vou até explicar por que, o motivo que eu fiquei sem fazer live tanto tempo, eu fiquei sem fazer live tanto tempo, porque, no ano passado, quem me acompanhava no ano passado, viu, que de fevereiro ali, de janeiro para fevereiro, até o mês sete, até o mês oito, eu fazia uma live por dia, todos os dias, sem falhar, eu fazia live inclusive sábado e domingo, e tem pessoas aqui que participaram dessas lives também, e essas lives acabaram me consumindo tanto, e essas lives geraram vários frutos, várias pessoas mudaram de vida, novas pessoas vieram trabalhar com a gente, e tudo mais, só que para mim, Matheus, essa live, essa sequência de lives não foi tão boa, por quê? Porque eu fiz tanta live, eu estava numa intensidade tão grande, que quando eu quis descansar, eu descansei até hoje, então assim, eu fiquei quase doze meses sem fazer live, todos os dias e tal, mas por que que eu fiquei tanto esse tempo? Por causa do excesso, eu estava sem fazer live, aí fui, voltei a fazer live numa frequência altíssima, fazendo de segunda a segunda sem falhar, inclusive, final de semana, eu estava fazendo live também, sábado e domingo, nove horas da manhã e tal, aí se eu queria sair até tarde para jantar com a Débora, eu não podia, porque no dia seguinte eu tinha que acordar cedo, e tinha que fazer uma live, mas mesmo assim, eu paguei um preço e fiquei um tempão, quando eu parei, de fazer essas lives, para mim foi quase que um alívio, na minha vida pessoal, sem olhar a minha vida profissional, que eu parei de fazer lives, e fiquei até hoje sem fazer, fizemos algumas outras lives, no final desse ano, tivemos ali, um milhão em 2023, que fizemos mais algumas lives ali também, tudo, mas eu não dei tanta sequência, isso foi uma coisa ruim, por quê? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo isso acontece sempre com dieta, como é que é quando eu vou fazer dieta? Eu estou beleza, estou comendo ali uma vida normal, sem regrar muito e tal, comendo bobeira, beleza, engordei, ganhei um peso, aí eu falo assim, não, vou fazer uma dieta aqui para secar, vou fazer uma dieta aqui para secar a barriga, beleza, aí eu vou e corto tudo que era errado, cortava açúcar, cortava refrigerante, cortava glúten, cortava tudo, cortei tudo, fiquei assim 10 dias, eu realmente vi um resultado muito grande, é incrível o resultado enorme que dá, quando você para de consumir glúten, açúcar e lactose, cara, você seca muito rápido, e aí beleza, eu fiquei 20 dias ali fazendo essas dietas, tive um resultado muito grande, só que era tanta coisa, coisa que eu abria mão, que assim, na vez que eu dava um deslize, na vez que eu comia, sei lá, eu gosto muito de arroz piamontese, eu gosto muito de risoto, que tem muita lactose, tem muito queijo, tem tudo, quando eu comia uma coisa dessa, aí eu já comia isso, que tinha lactose, já pedia lá um refrigerante, aí já que eu comia, eu já ia repetir, comia muito e tal, aí já desandava tudo, eu voltava a comer tudo que eu parei de comer, só que como eu fiquei muito tempo me regrando, quando aquele momento de comer vinha, eu comia tanto, mas eu comia tanto, que eu recuperava tudo que eu perdi, naqueles 20 dias, e ainda engordava mais um pouco, então eu percebi que o segredo, não é você ser extremo, o segredo é você fazer sempre, com constância, mas ali com levas variações, então qual que é a minha ideia, voltar a fazer lives aqui para vocês, nós vamos pegar a firme agora essa semana, mas a minha ideia, é voltar a fazer lives com mais frequência, e sem parar de fazer, e outro motivo também, que eu deixei de fazer algumas lives, eu, o Matheus Lopes, deixei de fazer algumas lives, mas o nosso time continuou fazendo, de segunda a sexta, todos os dias, sem errar, Miguel, o Ayrton, o Davi, às vezes o Dudu, Gustavo ajuda também, de vez em quando o Patrick, inclusive os meninos que tem produtos, hoje em parceria comigo, o Carlos, que é o Fignat, o Lute com o Oculares, a Natália agora com o Gotazil, e outros produtos também, que a gente está lançando agora, produtos ocultos, produtos novos, tem produto de diabetes chegando, tem produto de próstata chegando, tem produto adulto chegando, e tem o meu produto novo chegando também, que é aí que entra essa história, desse monte de iPhone, e monte de MacBook aqui, é mais uma forma de chamar a atenção de vocês mesmo, para o conteúdo que a gente vai estar passando, aí essa semana, e isso sempre me deixa muito feliz, e uma coisa que eu gosto sempre de explicar, nas lives que eu faço, que é o seguinte, todo mundo sabe que eu mudei a minha vida na internet, todo mundo sabe mesmo, minha vida financeira e tudo mais, mas acaba que reflete em tudo, reflete na sua família, reflete com seus amigos, reflete nos seus relacionamentos, reflete em tudo, eu mudei de vida através da internet, há quatro anos atrás, eu era barman, eu ganhava, a gente massa aqui, o pessoal falando dos produtos aqui, Curco, Marcos, ai, ai, ô gente, qual produto meu vocês já venderam, e já ganharam dinheiro, manda aí no chat, um produto meu que vocês já venderam, e vocês já ganham dinheiro, só para a gente ver qual produto que sai mais ali, mas quatro anos atrás, eu era barman e ganhava mil reais por mês, hoje, quatro anos depois, eu sou empresário, eu não sabia, mas eu pesquisei recente, no site da Transparência, vou até jogar meu nome aqui, para vocês verem, eu tenho 12 CNPJs ativos, na República Federativa do Brasil, véi, olha isso aqui que doideira, isso aqui é, para um cara que tem 3 anos de empreendedorismo, tem 24 anos de idade, você entra aqui no portal da Transparência, tem lá, Matheus Lopes, é empresário com participação em 12 CNPJs, perante a República Federativa do Brasil, nos estados de Minas Gerais, aliás, 10 estão ativas, a empresa mais antiga é tal, a mais nova é tal, olha só, eu tenho meu nome em 10 CNPJs ativos, 3 anos de empreendedorismo, e sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu não mudei nada, eu sou o mesmo Matheus que eu era 4 anos atrás, eu devia na verdade ter feito uma pergunta para vocês antes, pessoal, vocês acham que eu mudei muito, de 4 anos atrás para hoje? Vocês acham que eu mudei muito? 4 anos atrás eu era barman e ganhava R$1.000 por mês, 4 anos depois eu sou empresário, tenho 10 CNPJs no meu nome, mas eu vou falar de uma empresa só, que é a Caps, que é a empresa que eu vendo produtos naturais, que a gente vende produtos pela internet, e suponhamos que ali os R$1.000 que eu ganhava por mês, suponhamos que hoje eu ganho por dia, hoje a gente ganha até produtos um pouco mais que isso por dia, mas suponhamos que seja por dia, cara, de R$1.000 por mês para R$1.000 por dia é uma diferença muito grande, mas eu não mudei nada, eu sou a mesma pessoa, eu posso ter tido mais experiências e aprendido coisas novas ao longo do processo, mas eu, Matheus, não mudei, não aprendi nada de novo, não tive que fazer uma faculdade, não tive que mudar praticamente nada, sou a mesma pessoa, a diferença é que ao longo desses 4 anos eu aprendi a produzir riqueza, eu aprendi a vender, eu aprendi a produzir, e esse é o tema central da live, é aquilo que eu vou ensinar vocês e vou treinar vocês, e é isso que nós vamos estar passando ao longo dos meses aí, eu estou rindo uns comentários aqui, eu falei assim, o que é que eu mudei de 4 anos atrás para cá, o pessoal mandou aqui, quer ver? Achei do Miguel, você mudou, agora você não faz a barba, e não corta o cabelo também, se eu falar para vocês que eu cortei o cabelo, foi em março, olha isso aqui, bicho, está gigante, nós estamos em junho, para economizar no cabeleireiro, que eu pagava 20 reais, aí eu comecei a fazer umas outras paradas, ele começou a cobrar 100, começou a ficar muito caro, eu falei assim, não, vou cortar cabelo a cada 3 vezes no ano só, para ficar mais barato, aí teve outro comentário aqui, que foi massa, falei assim, não, Matheus, você mudou mesmo, você ficou mais cabeludo e mais gordo, mas enfim, muito top aqui, lendo os produtos que vocês trabalharam, que vocês venderam, muitos produtos aí, fico muito feliz, a essência é a mesma, ficou mais rico e mais gordo, pois é, eu fiquei um pouquinho, engordei 20 quilos de 4 anos atrás, e ganhei um pouco mais de dinheiro, suponhamos que eu ganhava mil reais por mês, e agora a gente produz mil reais por dia, só que é o seguinte, eu sou a mesma pessoa, eu tenho o mesmo estudo, não mudou nada na minha vida, não aconteceu um segredo revelado, eu sou a mesma pessoa, a mesma pessoa, a única coisa que mudou, a minha forma de pensar, e é uma das coisas que eu quero passar para vocês aqui, mudou o meu trabalho, porque quando eu ganhava mil reais por mês, eu trabalhava para outra pessoa, e eu gerava riqueza para outra pessoa, quando eu comecei a ganhar mil reais por dia, que é o que a gente produz hoje, apesar que produzimos mais, mas colocamos aí mil reais por dia, que está de boa, eu produzo riqueza para mim mesmo, e além de produzir riqueza para mim mesmo, eu produzo riqueza para a sociedade, porque olha só, quem me acompanha sabe, hoje eu tenho quatro carros na garagem, comprei uma casa no melhor condomínio fechado aqui da minha cidade, comprei fazenda, já viajei o Brasil inteiro, já, poxa, viajei pouco ainda para o exterior, mas já fui, sei lá, em dez países no exterior, mês que vem, eu vou fazer uma outra viagem para os Estados Unidos, vou levar a minha esposa para passar o aniversário dela em Nova York, que é o sonho dela, e enfim, todas essas coisas, todos esses gastos que eu fiz, eu não estou querendo dizer para falar para vocês que eu fiz, porque isso não muda nada na minha vida, nem na sua, estou querendo te mostrar o seguinte, que eu, Matheus, que ganhava mil reais por mês, eu não tinha condição de fazer nada disso, depois que eu comecei a produzir mil reais por dia, eu passei a ter condição de fazer essas coisas, então, além de eu mudar a minha realidade financeira e da minha família, eu comecei a movimentar a economia, antes eu não viajava, eu comecei a viajar de avião, antes eu não ia em restaurante caro, comecei a ir em restaurante caro, antes eu não tinha iPhone, só esse ano eu comprei 15 iPhone desse aqui, 14 Pro Max, o meu, o da Débora, de pessoas da família, de premiação, todo mundo da empresa hoje praticamente tem um iPhone 14 Pro Max, aqui tem mais dois, mais um monte de coisa que a gente gasta dinheiro, eu gasto hoje 4 mil reais por mês de gasolina, de posto de combustível, então, olha como a gente movimenta a economia, além de hoje, tem mais de 50 colaboradores em todas as empresas de carteira assinada, trabalham completamente, então, olha só, quantas coisas mudam de 3 anos, 4 anos para cá, sendo a mesma pessoa, a única coisa que eu mudei é a minha mentalidade, e qual que é a razão dessa live, qual que é o sentido dessas lives que a gente vai fazer, eu quero mostrar para vocês, como que vocês também podem fazer isso, eu quero mostrar para vocês, como que vocês também podem começar a produzir riqueza, e eu quero mostrar para você, como que você também pode, ajudar outras pessoas, como que você vai produzir riqueza, como que você vai empregar outras pessoas, como você vai ter uma vida financeiramente melhor, e como você vai conseguir mudar de vida também, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso, vai ser o intuito dessas lives, não tem nenhum outro intuito, isso aqui galera, na moral que a gente vai falar nas próximas lives, isso aqui é massa demais, isso aqui é muito top, você só valoriza quando você não tem, um monte de gente me zoa, porque o meu iPhone está aqui, carregando, estava no tripé, que eu estava fazendo uma call aqui com o Lucas, eu não uso capinha, eu não uso película, eu não uso nada, do jeito que a Apple fez, eu uso ele até hoje, se estragar eu não ligo, você passa a não importar com isso mais, se antes era o seu sonho ter, depois que você compra, você acostuma, você não vê diferença mais, então isso aqui para mim, pessoal, isso era mesmo, esse 30 mil reais de Apple, que eu tenho aqui em cima da mesa, isso aqui para mim, não vale muita coisa não, esse relógio que eu tenho aqui também, que era um sonho meu ter, depois eu conto para vocês a história, eu tenho que ajustar a câmera, porque aqui está com reflexo, mas eu comprei um Rolex, que eu vi Marina Herdite, que eu queria ter, sempre foi um sonho meu ter, demorei dois anos para comprar esse relógio aqui, porque para você ter um Rolex, eu não sei se você sabe, porque eu não sabia, não é só você ter o dinheiro não, não é você só ter o dinheiro que você compra o relógio, o Rolex ele tem fila de espera, esse relógio aqui, é dois anos de fila de espera, então tem dois anos que eu estou tentando comprar esse relógio, eu consegui comprar ele, não sei, tem 60 dias, porque você tem que ter o dinheiro, você tem que ir na loja, você tem que fazer lá o cadastro, você tem que entrar na fila de espera, e aí quando chega o relógio, é muito massa, a Rolex que ela funciona assim, existem uns relógios raros, e existem esses relógios aqui, que são relógios de entrada, digamos assim, é um relógio de entrada na Rolex, quando chegam os relógios raros na Rolex, chega na loja, a loja entra em contato com o cliente que mais gastou, o primeiro cliente que mais gastou dinheiro na loja, oferece para ele, se ele não quiser, entra em contato com o segundo que mais gastou dinheiro, se ele não quiser, entra em contato com o terceiro, até a lista de quem gastou lá milhões e milhões e milhões, se nenhum deles quiserem, ela vai e coloca lá na loja, lá para vender, no mostruário e tudo mais, só que aí como tem muita fila de espera, muitas das vezes os relógios chegam, e ele nem vai para a prateleira, para o mostruário, tanto que se você vai no Rolex, você nunca vai ver Rolex, só um minutinho, tem gente falando que a imagem está ruim, e a live e o áudio está travando, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o YouTube, pessoal está travando para vocês, o áudio está travando, deixa eu dar uma olhada no áudio aqui, se está nesse microfone certo, só um minutinho, e sobre a imagem pessoal, tem gente falando que está travando, tem gente falando que não está travando, sobre a imagem, vocês conseguem ir na configuração do YouTube, e colocar ela em Full HD, vai colocar em 1080, e aí ela vai pegar um pouco melhor, tem horas que o áudio trava, deixa eu ver qual o microfone que está ligado, se é neste daqui, ou se é, não é, está certinho aqui o microfone, está nesse microfone daqui, então aqui para mim está configurado ok, algumas pessoas falando que já normalizou, então beleza, vamos continuar, quem está com a imagem ruim, é só você ir no YouTube, vai ter a setinha aqui, a bolinha de configuração, você vai clicar nela, e aí você vai colocar em 1080, aí vai ficar um áudio legal, vai ficar uma imagem legal, e aí a gente continua, mas vamos lá, aí beleza, chegou lá o Rolex, eles oferecem para todos os clientes, que mais gastam grana dela, se esses clientes não quiseram comprar, ela vai e oferece para aqueles, que estão na fila de espera, caso esses da fila de espera, não comprem, aí a Rolex vai e coloca na loja, de mostruar e coloca lá, só que como o Rolex dele é algo muito desejado, como tem pessoas muito ricas, que o dinheiro não faz mais diferença, mas um Rolex raro a mais faz, dificilmente, o Rolex chega aí na ponta de loja, tanto que pode ver, pessoal, olha só para você ver as coisas, eu fui em Paris, em março com a Débora, minha esposa, eu ainda não tinha, comprado esse relógio, eu fui na Rolex, lá na Champs-Élysées, que é como se fosse a Times Square, a 5ª avenida, lá de Paris, eu tentei comprar um Rolex lá, não tinha, não tinha, eu tentei comprar a pronta entrega, por mais que não sabia falar em francês, mas aí chegou uma mulher que falava um pouquinho de português e tal, não tinha o relógio para comprar, lá em Paris, então era dois anos de fila de espera, então olha só, a exclusividade que isso faz, eu fui lá em Paris, tentei comprar o relógio, já era dois anos de fila de espera também, então o Rolex não é só ter o dinheiro não, você tem que ter o dinheiro, entrar na fila de espera e tudo mais, porque se as pessoas que mais compram não comprarem, aí você vai e compra também, só que todas essas coisas aqui, pessoal, chega uma hora que não faz uma diferença, eu quando eu estou mexendo no computador, eu tiro do meu pulso, eu quando eu estou almoçando, eu tiro do pulso também, porque esse relógio apesar de bom, eu fico batendo ele na mesa, que fica pressionando o meu braço, olha que coisa besta, eu tiro o Rolex, top pra caramba, caí mais de 100 reais nele no meu pulso, pra eu comer, pra eu trabalhar, por quê? Porque chegou uma hora, que essas coisas que a gente almejava tudo, almejava tanto, que a gente sonhava tanto, chega uma hora que isso não faz mais diferença, carro também, pra mim foi a mesma coisa, já tive vários carros esportivos, vários carros top, e tipo assim, com um tempo, recentemente eu comprei o Corvette, que eu não me comprei, carros super top, eu andei nele duas semanas, e vendi pra ele de volta, porque eu não acostumei com um carro, e hoje comprei, sabe qual carro? O SW4, eu trabalho com uma arquitetura digital, compra o SW4, eu ouvi gente falando assim, pô, eu acho que o Matheus quebrou, porque ele comprou um SW4, pô, o SW4 é um carro de carros reais, mas sabe por que eu comprei ele? Eu estava acostumado a andar com um carro de um milhão, mas sabe por que eu comprei ele? Porque é um carro confortável, porque é um carro família, em sete lugares, a minha esposa pode fazer compra, enche o carro lá, e tudo mais, então assim, é um carro confortável, é um carro bacana, eu estou optando muito mais pelo consulto do que pelo marketing, todas essas coisas que a mídia coloca na nossa cabeça, que é importante, que a gente tem que ter aquilo para ser feliz, e que a gente depende daquilo para ser feliz. Uma coisa eu falo para vocês, apesar de muito novo, apesar de ter três anos de empreendedorismo, eu tenho quatro anos do mercado digital, no primeiro mês eu fiquei mais com o primeiro ano, tenho quatro anos de digital, no meu primeiro ano eu fiquei mais como afiliado, dos outros três anos, o áudio ficou ruim, deixa eu ver aqui a configuração do, peraí, deixa eu mexer aqui no microfone, que vai acertar, deixa eu ver aqui o cabinho dele, está ok, vou conectar aqui o cabo, pronto, vê se melhorou agora, pessoal, ao mesmo tempo que tem gente falando que o áudio está travando, tem pessoas na mesma hora falando que está normal, o áudio está travando, o áudio vai ser normal, deve ser eu mexendo aqui, o microfone, pronto, agora vai ficar melhor, vou parar de evitar ficar mexendo, que aí vai influir mais, mas em resumo da ópera, onde eu quero chegar falando todas essas coisas, quando eu não tinha dinheiro, quando eu não tinha nada, eu ficava vendo no Instagram, nas redes sociais, que para você ser feliz, você tinha que viajar ao mundo, para você ser feliz, você tem que ter uma Porsche, um carrão, para você ser feliz, você tem que ter um Rolex, você tem que ter iPhone e MacBook do ano, para você ser feliz, você tem que ter tudo aquilo que a mídia prega, que você tem que ter para você ser feliz, só que o detalhe, interessante, é o seguinte, que ninguém sabe, a não ser quando você chega lá, e quando você começa a conquistar, as coisas que você sonhava em ter, e você não sabia o preço, que você tinha que pagar, para conquistar aquelas coisas, sua vida fica tão corrida, que na maioria das vezes, você não tem nem tempo, para aproveitar tudo aquilo que você produziu, e você passa a perceber, que dinheiro, é incrível, não às vezes é vaidade, e que dinheiro só muda a marca das coisas, que você usa, poxa, eu antigamente comprava uma blusa na Avenida de 20 reais, depois comecei a comprar uma blusa na Calvin Klein, de 100, de 200 reais, e depois eu fui e comecei a comprar uma blusa de mil reais, é a mesma blusa, faz a mesma coisa, às vezes só muda a marca, pouca qualidade, e percebendo isso tudo, eu percebi que, poxa, mil reais por dia, 30 mil reais no mês, você consegue viver super bem, você consegue ver tudo aquilo, que as pessoas ricas têm, e que elas vivem super bem, e você consegue mudar de vida, ter uma vida confortável, viajar o mundo, ter o carro que você quiser, ter a casa que você quiser, ter tudo que você quiser, e aí por isso, depois de um tempo, depois de colocar algumas pessoas para fazerem live, para mim e no meu time, depois de ter feito produtos em sociedade, e ter colocado essas pessoas para fazerem live desses produtos também, eu decidi voltar a fazer live, é a primeira vez nesse ano, é 19 de junho já, primeira vez nesse ano que eu faço uma live aberta assim, e é o primeiro projeto do ano, esse ano de 2023 eu ainda não tive nenhum projeto, ainda não fiz nenhuma sequência de lives, ainda não fiz nada, e agora vou voltar a fazer, Matheus, qual que é o motivo, qual que é a motivação, você vai fazer isso para vender alguma mentoria, você vai fazer isso para vender algum curso, você vai fazer isso para vender alguma coisa? Não, eu até estou em mente de talvez lançar uma escola de marketing digital, que ensina tudo o que você pode fazer na internet, ensina a criar site, ensina a ser editor de vídeo, design, vender no mercado livre, vender como afiliado, virar produtor, vender no Google, Facebook, Instagram, vender no Pinterest, estou pensando em fazer uma escola, tipo assim, você paga, sei lá, R$40 por mês, ao invés de pagar para uma escola, ao invés de pagar uma faculdade, seria tipo uma faculdade de marketing digital, que ensina tudo, ser influenciador digital, fazer parceria com influenciadores, tudo, 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 é um projeto que eu tenho a longo prazo, estou pensando em fazer, pode ser que a gente tire do papel, vai puxar algo de R$50, eu não precisaria fazer uma sequência de lives para vender, então assim, zero motivação de vender nada, tá, eu tenho uma única motivação no meu coração, que é uma coisa de reciprocidade, tá, qual que é essa intenção do meu coração, eu lancei um produto novo, acho que alguns de vocês viram, só está com um pouco de delay, mas com a imagem e áudio, tudo ok, tenta dar uma atualizada no YouTube, para ver se normaliza, tá, Rodrigo, mas eu lancei um produto novo, chamei algumas pessoas, que já trabalhavam comigo, para começar a vender esse produto, essas pessoas já estão vendendo esse produto, já estão ganhando dinheiro, essas pessoas já estão produzindo, essas pessoas já estão gerando riqueza, e aí eu fui, comprei essas premiações, que eu acabei de mostrar para vocês, dois iPhones lacrados do ano, inclusive é aquela cor roxo lá, roxo não sei das quantas, todo ano que a Apple lança um iPhone, além das cores tradicionais, branco, prata e preto, ela sempre lança a cada iPhone, a cada edição, uma cor especial, a desse ano foi o roxo, a do ano passado, se eu não me engano, foi o dourado, a do ano anterior foi o azul, uma coisa assim, cada ano, a Apple lança, uma cor especial ali, do iPhone do ano e tudo mais, e esses aqui são também, que eu vou inclusive fazer uma corrida, ensinando a vender esse produto, então não é só uma corrida de vendas, não é só você se cadastrar, e você começar a vender, para você ganhar, não, eu estou pensando na ideia, de deixar esse produto oculto, e ao deixar esse produto oculto, só quem estiver participando da corrida, vai ter acesso à afiliação, vai ter acesso à parte de vendas, e aí, você tendo acesso à afiliação, e tendo o direito de venda, nós vamos fazer gratuitamente, um treinamento de vendas, ensinando você a vender esse produto, é um produto, num nicho que eu já trabalhava com ele, é um nicho muito bom, é um produto também, que está muito fácil de vender, tanto no chão do atrap, quanto também, no tráfego direto, é um produto que a gente está investindo, na experiência dele, pela primeira vez, vai numa caixinha legal, que vai dentro de outra caixinha especial, que quando o cliente compra, recebe na casa dele, ele recebe uma caixinha, com um recado muito especial, com um perfuminho lá, um cheirinho top, e tudo, vai também, cinco vale-compras, se o cliente quiser indicar, para as amigas, e tudo mais, então, é uma coisa bem bacana, a gente está investindo bastante, na experiência do cliente, para o cliente comprar o produto, querer postar nas redes sociais, para o cliente alcançar outras pessoas, para ter um brand, pode construir uma marca, resumindo, eu quero construir uma marca, quero marcar uma pergunta aqui, para eu responder, mas, eu, eu, quero fazer tudo isso gratuito, com o objetivo de ajudar vocês, eu quero responder, essa, comentário aqui do TikTok Ads, esses produtos encapsulados, são todos placebo, TikTok Ads, deixa eu te explicar uma coisa, todos os encapsulados, que nós vendemos, esses encapsulados, tem matéria fina, eles são produtos naturais, eles não tem química, por eles não terem química, eles são, obviamente, mais fracos, do que algum medicamento, que tivesse alguma química, por exemplo, isso é fato, isso é óbvio, mas todos os produtos, eles funcionam, e eles têm eficácia, para vocês terem, alguns padrões, aí de exemplo, vou dar um exemplo, eu tinha uns produtos aqui, vou falar aqui, de produtos, e de produtos, mas gente falando que está falhando de novo, está travando o áudio, gente, deixa eu ligar o meu aqui, para ver, aqui para mim, até que está melhor, quando eu estava muito perto, deixa eu afastar um pouquinho, do microfone aqui, pode ser que esteja estourando, porque está muito perto, comentário do Marcos, aí qualquer coisa, vocês aumentem aí, no volume de vocês, e aí, eu ajusto depois, um pouquinho do volume, aqui do microfone, o Nicolai falou, que não travou para ele, no momento nenhum, mas eu vou dar alguns exemplos, de alguns produtos, que a gente tem, vamos lá, eu tenho, eu tenho um produto aqui, que chama Revitalize, de ácido hialurônico, ele é um produto, para rejuvenescimento, ele tem na composição, colágeno, vitamina C, vitamina B6, vitamina E, ácido hialurônico, e o colágeno, então assim, todo mundo sabe, que, se você consumir colágeno, se você fizer uso, de ácido hialurônico, e você, usar tudo certinho, você vai ter resultados, e a sua pele ali, vai rejuvenescer, eu tenho um produto aqui, meu primeiro produto, de dores articulares, e é esse aqui, Dorcure, a fórmula dele, é, deixa eu puxar aqui, o rótulo, ou qualquer forma, ela tem a curcumina, mais bioperine, tá, todo mundo sabe, que se você usar a curcumina, e a cúrcuma, para dores articulares, as suas dores, serão aliviadas, que é a mesma história, do ançafrão, e eu tenho aqui também, um produto de emagrecimento, chamado Metabolic, que nós vendemos, 400 mil reais, no primeiro mês, desse produto, e o Metabolic, ele tem, espirulina, psyllium, carapaça de crustáceo, quitosana, picolinato de cromo, e maltodextrina, maltodextrina, é açúcar, que é utilizado, para completar ali, o tamanho da cápsula, então tem espirulina, cromo, psyllium, e tudo mais, quitosana, todo mundo sabe também, das pessoas da área, nutricionistas e tudo mais, que se você fizer uso, dessas matérias-primas, você emagrece, então assim pessoal, todos os nossos produtos, eles funcionam, todos os nossos produtos, eles têm eficácia, e todos os nossos produtos, eles trazem resultado, para os nossos clientes, obviamente que, acontece de às vezes, o afiliado virar e falar assim, ah, eu comprei o produto, com o vendedor, falando que eu iria secar, 10 quilos no mês, eu só sequei 2, eu não sequei 10, ou eu só sequei 3, então o produto não funciona, isso acontece muito, porque às vezes, alguns afiliados, mesmo com a gente, explicando para eles, que eles não devem fazer isso, não devem prometer algo, que não seja verdade, que eles não devem fazer, essas ofertas agressivas, ainda tem pessoas que fazem, e nesses casos, realmente o cliente me fala, olha, eu comprei esperando emagrecer 10, ou meu só sequei 3, o produto não funciona, mas não é que o produto não funciona, o produto não trouxe resultado prometido, aleatório, resultado louco, que o cliente esperou, mas, todos os produtos, eles têm eficácia, todos os produtos funcionam, assim como o Nando, os produtos funcionam, e funcionam muito bem, eu já tive clientes do Gotazil, que gastaram tanto, que fizeram recompens, três vezes, então está aí, o próprio exemplo do Nando aí, falando que ele mesmo, já teve clientes reais, que compraram, compraram e compraram de novo, gente, vocês não tem noção, como vocês me deixam, às vezes perdido, porque tem um que fala, que está travando, e no mesmo instante, o outro fala, que está normal, só que tem muita gente, falando que, que está travando, então, eu tenho que deixar preocupado, se fosse um ou outro, talvez seria a internet, dessa pessoa, mas como tem muita gente, vamos ver o que é, tenho vários clientes do Fignar, que agradecem, o Martins Almeida aí, trabalhando com o Fignar, que é um produto, para gordura no fígado, parece que está com eco, o som trava e volta, deixa eu tentar trocar, eu vou fazer o seguinte, quer ver, deixa eu trocar aqui o microfone, eu vou usar o do Mac, vai piorar bastante, a qualidade dele, quer ver, troquei aqui agora, não estou usando esse mais, agora eu vou usar o do computador, eu acho que a qualidade vai piorar bastante, mas me confirma, por favor, o seguinte, se parou de gravar o microfone agora, e se está dando para entender, depois eu ajeito aqui, esse microfone, vou até esconder ele aqui um pouco, depois eu ajeito ele, mas manda ele, por favor, está dando para ouvir agora, se estão conseguindo entender melhor, e me confirma aí, se está dando para ouvir, não há problema algum, tem gente falando que ficou melhor, e tem um outro falando que piorou, qual que está melhor, pessoal, agora ficou ruim, o outro estava melhor, agora estou usando o oficial do, oficial não, não estou usando o contato, deixa eu botar para o microfone, peraí, pronto, agora eu voltei para o microfone, vamos ver se ele está falando sem travar, está dando eco, um pouco de eco, é engraçado, porque o quarto aqui está inclusive com coisa para caramba, tem esse negócio aqui que eu trouxe, do Egito, tem esses cálices aqui, que eu trouxe lá de Jerusalém, lá da igreja do Santo Sepulcro, se eu não me engano, tem aqui o gênio da lâmpada, tem a Arca da Aliança, quer ver? Tem aqui o gênio da lâmpada, quem quiser vir aqui em casa fazer um pedido, está fácil aqui, o gênio da lâmpada, tem o Coliseu, que eu busquei lá na Itália, eu estou mudando de casa, eu estou em um apartamento temporário aqui, tem aqui o Coliseu, eu comprei dentro do próprio Coliseu, a visita que eu fiz lá, eu estou mudando de casa, e quando eu mudar de casa, eu vou colocar tudo lá no fundo, sabe onde tem aquela porta ali hoje, que está um branco feio, aí vamos ter o fundo lá todo bonitão, com todos esses presentes lá atrás, junto com as nossas plaquinhas de premiação também, que vai ficar bem legal, mas enquanto isso, estou usando um quartinho aqui no apartamento, que eu estou morando temporário, até a minha casa ficar pronta, e vida que segue. Deixa eu tentar ajustar aqui os cabos para ver, essa questão do áudio e o cabo. Tá bom. Voltei agora. Pessoal, vê se agora está bom, pelo amor de Deus, agora tem que estar longe, já que acertei aqui. Mas vamos lá, continuando. Então, ao longo desses anos, eu percebi que não há nada melhor do que você aprender a produzir riqueza, aprender a vender, a gerar renda, movimento da economia, a gerar empresas, a vender dinheiro, a você realizar seus sonhos, comprar sua casa, seu carro, fazer uma viagem internacional, levar sua família para almoçar num restaurante bacana no final de semana, enfim. É isso que eu tenho no meu coração o desejo de ajudar outras pessoas a chegarem lá. Matheus, como que você pode me ajudar a chegar lá? É simples. Se você hoje não produz, eu posso te ensinar a produzir. Pensa o seguinte, hoje você não trabalha com produto nenhum, hoje você não vende nada na internet. Sua voz está na frente da imagem. Quem está com isso aí, pessoal, dá uma atualizada no YouTube, eu peço até desculpas para vocês, mas eu vou chamar o pessoal que trabalha aqui para mim, na parte de imagens e audiovisual e tudo, pedir para eles darem uma olhada aqui no microfone para ver o que está gerando esse erro, o que está causando esse erro. mas todas as vezes que eu coloco aqui está dando ok, mas vamos lá. Então pense o seguinte, imagine que hoje você não produz nada e eu vou te ensinar a produzir, eu vou te ensinar a trabalhar com um produto e cada vez que você fizer a venda de um produto, que seria um produto deste, aqui por um exemplo, imagina que cada vez que você faz uma venda você ganha R$150, cada venda que você faz você ganha R$150, eu estou querendo te dizer que se você fizer seis vendas por dia você vai estar produzindo seis vezes R$150 você vai estar produzindo R$900 por dia você vai estar produzindo quase R$1.000 por dia você acha que é possível você fazer seis vendas trabalhando oito horas por dia durante o dia? Com certeza, você consegue tranquilamente e aí a gente vai estar te ensinando não só fazer seis vendas por dia mas fazer seis vendas por dia na internet e tudo mais eu vou dar uma dica aqui o seguinte Matheus está ótimo estou vendo pela TV e essa aqui também aqui está normal não travou nenhuma vez eu acredito que talvez algumas pessoas começaram a assistir isso pelo próprio link que eu mandei em algum lugar seja ali no seja ali no grupo de WhatsApp seja no Telegram seja no próprio Instagram de algum lugar talvez seja por isso se você fechar e entrar no link pelo se você fechar e entrar no link pelo YouTube direto vai estar travando menos tá bom? a Val também disse que está normal desde o começo então qualquer coisa tenta sair de onde você está e tenta entrar pelo próprio YouTube canal Matheus Lopes que talvez vai estar mais fácil aí pra você talvez não vai estar travando talvez a qualidade vai estar melhor né? pessoas falando que atualizaram também e deu bom mas vamos lá vamos continuar com o raciocínio imagina que cada venda que você faz você ganha 150 reais na internet nós temos 110 milhões de pessoas de brasileiros que tem acesso a internet no Brasil então dentro do mercado de internet você tem 110 milhões de pessoas que pode fazer uma compra imagina que cada compra e cada venda que você faça que você ganha ali 150 reais você fatura 150 reais vai tudo também irmão tá 100% aqui não travou nenhuma vez vendo desde o começo mas vamos continuar o raciocínio aqui eu tô falando que se você fizer 10 vendas por dia pela internet você vai estar produzindo 1.500 reais por dia tá? ah Matheus mas tem os investimentos não tem? tem desses 1.500 reais que você for produzir até você produzir dos 2.000 reais por mês você pode usar o seu CPF pra você sacar pra sua conta bancária quando você produz mais de 2.000 reais por mês até ali mais ou menos 6.000, 7.000 reais você pode usar o MEI você vai ter uma empresa você vai ter um CNPJ e você vai estar pagando todo mês ali você não tem que pagar a contabilidade você vai ter que pagar só o valor ali pro governo todo mês pra você ter o seu CNPJ ativo do MEI que é coisa de 60 reais e ali você abre uma conta bancária da empresa e tudo mais você vai estar produzindo ali você pode produzir até você pode produzir até 6.000, 7.000 reais por mês que você ainda consegue usar o MEI depois disso você tem que abrir uma empresa normal um CNPJ tradicional tem que ter contabilidade que você vai estar pagando ali cerca de 500 reais por mês pra ter o seu CNPJ toda vez que você fizer uma venda como produtor você tem que tirar nota de venda do produto que você vendeu para o seu cliente e se você fizer uma venda como um afiliado você tem que tirar uma nota de serviço para o dono do produto referente aos valores que você recebeu por ter feito aquela venda tá última vez que eu falo sobre isso mas a Rosa deu uma dica pra gente Matheus saindo do link e entrando pelo YouTube normal fica bom então eu acredito que deve ser por causa de alguns dispositivos ou coisa assim tá bom mas então vamos lá voltando a produzir a vender e tudo mais então qual que é o desejo que eu tenho no coração que eu já tive esse desejo diversas vezes já fizemos isso diversas vezes e todas as vezes que nós fizemos isso algumas pessoas mudaram de vida vieram novas pessoas a trabalhar com a gente pessoas que começaram a produzir pessoas que começaram a gerar riqueza pessoas que aprenderam a vender pessoas que começaram a de fato produzir riqueza e ganhar grana que é aprender a vender então o que que nós vamos fazer pessoal qual que é a ideia central hoje né estamos nessa live aqui amanhã vamos ter live também às 18 horas e na quarta-feira eu vou apresentar qual que é esse produto novo que eu lancei qual que é esse produto que eu já estou trabalhando junto com o meu time que já temos pessoas fazendo vendas e já temos pessoas ganhando dinheiro de verdade com esse produto vou explicar como que vai funcionar essa corrida de vendas que a gente vai fazer pessoal uma coisa que eu tenho sempre é que eu sou sempre muito justo então assim é eu nunca faria uma corrida para sabotar alguém por exemplo corrida que mais vende isso daí corrida que mais vende a pessoa tipo o Wellington da vida que acelera que vende muito que arrebenta a boca do balão e tudo mais ele sairia na frente e provavelmente ganharia então olha só já vou dar um spoiler para vocês como que vai funcionar a cada cinco vendas que você faz do produto você ganha um número e você vai ganhando número um número dois número três tal e tal a cada cinco vendas que uma pessoa completa ela ganha um número e a gente vai seguindo esse número você vai ganhando os números lá e aí no dia do sorteio que vai ser feito pela loteria federal que vai ser feito pela caixa econômica federal tudo regularizado tudo ok vai ser o primeiro sorteio regularizado que a gente faz na verdade antes eu fazia meio errado me alertaram que eu estava fazendo errado mas não era porque eu quis era porque eu realmente não sabia então eu só pegava o prêmio sorteava entregava para a pessoa não tem um protocolo para você seguir para fazer isso corretamente eu não sabia que tinha descobri depois agora que eu descobri a gente está fazendo corretamente e beleza ganhou ali aqueles números nós vamos fazer um sorteio daquele número de forma que a pessoa que mais vendeu tem mais chances de ganhar mas de forma que também aquelas pessoas que venderam menos mas participaram e tudo mais fizeram vendas do produto essas pessoas também tem chances de ganhar e para falar a verdade quando eu comecei a fazer esse tipo de corrida nesse formato ao invés de presentear quem vende mais mas presentear fazer um sorteio mesmo a maioria das pessoas que ganharam não foi o top de vendas não a maioria das pessoas que ganharam foram pessoas que não foi top de venda mas trabalharam corretamente produziram geraram riqueza e tudo mais o problema de competir com o dono do produto os produtores vendem a preço baixo pela Yamp aí fica Antônio eu até concordo com você mas em relação aos meus produtos você pode ficar tranquilo porque a gente nunca faz isso primeiro a gente não vende em nenhum outro lugar o meu produto mais barato porque pra mim não compensa porque se eu tenho um produto que vende por 200 reais com um afiliado que é um grande parceiro meu trabalhando com o produto pra que eu dono do produto vender esse produto mais barato além de prostituir o meu próprio produto e o meu próprio mercado eu prejudico o lado de um afiliado que tá poxa fazendo tráfego investindo tempo e energia dele pra vender o produto eu nunca faria isso já teve caso de produtos meus serem vendidos mais baratos já mas isso tudo falsificação tanto que se você comprava não era produzido por mim são pessoas que falsificaram os nossos produtos inclusive algumas até foram presas e outras já estão sendo investigadas inclusive rodou a matéria em alguns grupos e tudo mais de pessoas que falsificavam os nossos produtos e foram presas não é algo que eu nem gosto de comentar muito sobre mas essas pessoas vendiam os meus produtos na IAMP no Mercado Livre em outros lugares mais baratos mas a gente nunca vai fazer isso você pode ficar tranquilo tá bom? Matheus você vai falar da estratégia de vendas? Agnaldo essa que é a parte mais interessante mano a gente vai falar da estratégia de vendas e melhor que isso a gente vai dar treinamento de vendas então olha só a gente vai explicar como que você pode vender o produto e nós vamos te ensinar como vender o produto quem for participar dessa corrida a gente vai ter um grupo exclusivo e tudo mais e aí nós vamos ter aulas de segunda a sexta eu já estou praticamente adiantando todo o tema da live de quarta mas a gente vai estar fazendo um live de segunda a sexta dando estratégia de vendas explicando como você pode fazer os anúncios da forma correta tanto tráfego direto para o site quanto também tráfego para o WhatsApp o cliente chega no seu WhatsApp você vai conversa com o cliente e faz a venda tá bom? e a gente vai ser bem maleável com isso daí vocês podem ficar tranquilos vamos ter treinamento para todo mundo vamos ajudar todo mundo vamos tirar dúvidas de todo mundo vamos analisar as métricas de todo mundo vamos ajudar todo mundo tá? essa forma é muito boa mesmo falando do sorteio por ticket na vez que eu participei a pessoa que ganhou não tinha nem 10 cupons se me lembro bem e o que mais vendeu tinha mais de 100 exatamente o Tiago participou no passado de uma em uma corrida que nós fizemos dando um iPhone na época hoje são dois iPhones e dois MacBooks então aos poucos até os prêmios a gente tá melhorando e a pessoa que ganhou que foi a Cris Lane que virou parceirona nossa é parceira nossa até hoje ela tinha lá na faixa de 10 cupons 10 números digamos assim e o top 1 ou seja o cara que mais vendeu ele tinha mais se eu não me engano ele tinha mais de 300 números 300 cupons então assim ele tinha mais chances de ganhar mas não foi ele que ganhou então essa corrida por cupom por número ela é muito interessante que todo mundo tem chance de ganhar do que por um exemplo a pessoa que mais vende que ganha quando você vê uma pessoa lá vendendo muito você até desanima já não vou ganhar mesmo o cara tá vendendo demais sempre trabalhei com o Matheus ele sempre foi íntegro muito obrigado Val tenho um carinho muito grande por você você tá sumida Deus abençoe sempre sua vida eu te espero te encontrar pessoalmente em breve porque tanto eu quanto a Debra nós gostamos muito de vocês Matheus você roda na plataforma YAMP não Matheus vai rolar treinamento pra X1 com certeza eu nunca consegui vender nada pela internet ó essa moça aqui ó Dayana Almeida ela tá dando os treinamentos pra uns produtos nossos ensinando a vender por X1 e por ligação que gente vou falar a verdade pra vocês o que tem de gente que nunca vendeu na internet na vida o que tem de gente que já vendia pela internet mas não ganhava dinheiro o que tem de gente mudando de vida através dos treinamentos vocês não tem ideia não tá não é pouca gente não é muita gente graças a Deus Deus tem abençoado muita gente principalmente a Dayana através ali dos treinamentos que ela tem dado hoje ela faz parte do nosso time de suporte hoje ela nos ajuda e tudo mais ela faz live todos os dias às nove horas da manhã tira dúvidas e tudo mais e tem ajudado centenas de pessoas centenas e centenas e centenas de pessoas a vender a produzir a ganhar dinheiro a mudar de vida Matheus por que live às nove horas da manhã porque a gente começa a live às nove da manhã e ali a gente treina você a gente te capacita você sai tão animado que você já sai da live ligando pros clientes você já sai da live mandando mensagem pra todo mundo você sai da live super empolgado e você produz mais você produz muito mais na verdade e é isso que a gente tem feito a Dayana tem né feito isso com muita dedicação com muito profissionalismo e assim uma mente brilhante ajudando centenas de pessoas todos os dias centenas e centenas de pessoas estão fazendo vendas e tudo mais principalmente parabéns aí pra mulherada que poxa tava desacreditada no mercado digital via as pessoas ganhando dinheiro mas ela não vendia achava que não dava certo e tudo mais mas aí colocou a gente começou a participar das lives gratuitas e aí conseguiu tá mudando de vida tá fazendo venda diariamente e tá realmente ele tendo uma vida mais digna uma vida financeira melhor através das vendas dos nossos produtos e tudo que é o mais interessante já falando pra Jana Dias aqui tá o mais interessante disso tudo é que é tudo 100% gratuito no caso pra entrar neste grupo vai ter que pagar não Jana pode ficar tranquilo é tudo 100% gratuito e não vamos cobrar nenhum centavo por isso tá ó nós não vamos te cobrar nada pra você participar nós vamos te dar treinamento de segunda a sexta também sem te cobrar nada vamos fazer uma corrida com mais de 30 mil reais em prêmios dois iPhones e dois Macbooks do ano lacrado tá e tudo isso sem te cobrar um centavo mas Matheus por que você não vai cobrar porque gente eu vou preferir ganhar dinheiro na venda do produto do que ganhar dinheiro vendendo educação tá nesse momento pode ser que semana semana que vem não porque a gente vai estar dentro desse projeto mas pode ser que no próximo projeto eu mude de ideia pode mas até o momento eu ganho dinheiro apenas com venda de produtos não ganho dinheiro com indicação apesar de ver muita gente ganhando muito dinheiro com mentoria e tudo mais mas hoje não é algo que eu estou fazendo não eu posso comprar pra revender no meu bairro com certeza com certeza fica à vontade comprar pra revender no seu bairro comprar pra você vender pras pessoas próximas comprar pra você ter os seus próprios vídeos de prova social nós vamos fazer uma parada bem bacana pra você receber os produtos aí comecei há pouco tempo vendendo um cúrcume e tenho orgulho de dizer que aprendi tudo no seu treinamento gratuito parabéns Guzoso Deus abençoe sempre suas vendas prospere sua vida e tamo junto serão quantos dias de corrida Jennifer eu vou fazer uma parada maluca muito top eu não vou explicar tanto mas vão ser três corridas diferentes a primeira corrida vai ser só um iPhone de premiação a segunda corrida vai ser só um Macbook de premiação e a terceira corrida vai ser um iPhone e um Macbook quem ganhar o primeiro não participa da segunda o que ganhou o primeiro e o que ganhou o segundo não participa do terceiro assim tem chance de todo mundo ganhar e serão corridas por curto espaço de tempo ou seja todo mundo vai ter chance de ganhar tá bom e vai ter uma novidade aí já encaixando com uma pergunta que me fizeram um pouquinho que a Jennifer a mesma pessoa fez e sobre a mentoria com você e o Kaiser e olha só no final dessa das três corridas estou pensando em fazer praticamente uma a cada 30 dias mas no final da terceira corrida ou seja no final de 90 dias digamos assim o top 10 que mais vender o produto as 10 pessoas que mais venderem o produto vão ganhar de presente um dia de visita aqui em mentoria presencial em Governador Valadares comigo e com o Kaiser tá o Kaiser e eu vamos receber vocês aqui em Governador Valadares vamos apresentar todas as empresas que fazem a logística dos produtos de fabricação plataforma de pagamento o Bripe e tudo mais e você vai almoçar com a gente passar o dia com a gente pra gente ter um dia de networking junto tá vai ser uma coisa bem especial isso exclusivo pro top 10 que mais produzir neste produto tá você vai levar algum aluno pro Deione ô Jennifer você me deu uma boa ideia vou até mandar pro Kaiser aqui e a gente pode ver de tentar sortear alguma entrada pro Deione ou levar algum aluno também com certeza é tudo nosso tá em casa x1 é vida com certeza hoje não tem nada melhor do que o x1 ao meu ver tá eu comecei a fazer isso quatro anos atrás quando eu vendia no Whatsapp e eu vou explicar porque não há nada melhor ao meu ver porque tráfego direto tabula e tudo mais você vende só que cada dia que passa o tráfego direto tem ficado mais caro e cada dia que passa como ele tem ficado mais caro tem ficado mais difícil das pessoas ganharem dinheiro já no x1 é um pouco mais fácil no x1 você consegue fazer vendas mais fáceis a margem de lucro que você tem é maior então o x1 com certeza ele é aí uma ótima forma de você começar tá é uma ótima forma de você ganhar dinheiro é uma ótima forma pra você realmente faturar na internet você pode começar no x1 ganhando mil dois mil três mil reais por mês você pode escalar é você pode escalar no no x1 você pode colocar depois pessoas pra atender pra você e tudo mais eu vou até tirar um print aqui GR7 Digital vou mandar pro Denis o GR Digital perguntou assim Matheus fale do Denis que começou com você um ano atrás um ano e meio atrás e nesse fim de semana ele ganhou um post por estar vendendo na internet isso é massa Denis Enrilli ele foi um cara que entrou no digital através de uma uma mentoria paga nossa um conteúdo pago um treinamento pago meu começou a ganhar dinheiro com a gente se eu não me engano ele fez os primeiros cem mil reais dele com a gente e aí depois ele fez um curso próprio junto com a esposa dele que se chama MSA e aí através desse curso próprio que eles fizeram eu não tenho certeza ao certo dos números mas eles faturaram perto de 20 milhões de reais vendendo o curso deles eles participaram de uma corrida de uma plataforma e ficaram em segundo lugar faturaram durante o período lá se eu não me engano 15 milhões de reais mais ou menos e ganharam uma Porsche 911 esse final de semana um cara que começou aqui com a gente hoje ele trilha o caminho dele mas é um grande parceiro nosso eu admiro demais cria da casa e olha só que massa como eu falei no começo da live que tinha pessoas que através de lives gratuitas elas mudaram de vida o Denis foi uma pessoa que me conheceu através de uma live que eu comecei no ano passado gratuito ele me conheceu no desafio 10k que eu fiz gratuitamente ano passado então aí tá mais pessoas que estão mudando de vida através dos nossos treinamentos gratuitos então deixa eu ver olha que massa sou do MSA sou do MSA também grande Denis MSA gente o Denis e a Ruth eles moram no meu coração brigo com eles direto porque eles não não me visitaram eles estão me devendo a visita tem tempo xingou eles sempre falei ô seus bandidos vem me visitar saudade de vocês mas eles estão fazendo um trabalho maravilhoso eles falam pô velho queria demais vamos marcar de ir aí sim a gente acaba que nunca marcou mas eles estão na correria doida lá vendendo muito muito aluno muita coisa pra fazer e isso me deixa feliz demais mas Denis e Ruth vocês estão me devendo uma visita espero vocês aqui em Governador Valandais vamos mudar de casa semana que vem já vem pra cá que vocês vão ficar hospedados lá em casa viu tamo junto abraço pra vocês e pra encerrar aqui deu uma hora de live já eu não quero fazer uma live muito longa a gente volta a bater um papo amanhã o Alex eu sou muso também da MSA boa deixa eu achar a pergunta de novo aqui que eu tinha marcado era uma pessoa falando que não vendia e tudo mais que tava tendo dificuldade com vendas eu quero passar um recado importante pra você uma pessoa falando que não tava vendendo aqui ó Aline merece eu não consigo fazer vendas gente eu falo falo mas quando chega no valor as pessoas não querem Aline eu quero te dar uma notícia boa tá uma notícia legal ó se você hoje tá tentando vender e não tá conseguindo eu tenho um presente muito bom pra você eu vou começar uma mentoria gratuita tá que vai ter a duração aí de pelo menos 30 dias e nessa mentoria gratuita nós vamos te ensinar como vender pela internet como quebrar a objeção como contornar as dificuldades como realmente fazer muitas vendas pra você desbravar aí pra você conseguir romper pra você conseguir passar desse caminho de não conseguir vender e você vai vender você vai vencer na vida você vai vender muito você vai ganhar muito dinheiro e conta comigo nessa jornada vamos começar quarta-feira eu vou inaugurar tudo tá bom e tudo 100% gratuito pra você mudar de vida pra você aprender a gerar riqueza pra você ganhar dinheiro tá pessoal uma hora e uma de live eu vou encerrar por aqui a gente volta amanhã pra falar verdade pra vocês eu queria falar um monte de coisa que eu não consegui falar né acabou que eu fui falando 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 e muitas das coisas que eu não que eu queria falar pra vocês coisas importantes novidades e coisas boas e tal acabou que eu ainda não falei mas fica pra amanhã só que antes de encerrar eu quero fazer uma pergunta pra vocês pessoal o que vocês acharam da live de hoje e o que que vocês esperam pros próximos dias manda aí no chat o que que vocês acharam da live de hoje porque como tinha muito tempo que eu não fazia live eu fiquei até pensando assim cara será que eu volto a fazer live mesmo será que eu deixo rodando do jeito que tá porque cara nós estamos faturando 200 mil reais por dia eu quero até compartilhar com vocês aqui um pouco dos nossos números estamos faturando 200 mil reais por dia e eu pensando assim cara será que eu volto a fazer live será que eu deixo do jeito que tá então vai ser doido no coração então eu quero saber como que estão as coisas aí como tá o coração de vocês compartilhar uma coisa com vocês aí que vai ser legal mostrar aqui o número de faturamento e vendas do nosso grupo compartilhar aqui pra vocês olha só que nós temos faturado aqui 203 229 210 210 219 hoje tá um pouco mais baixo tá 105 ontem foi domingo 110 no sábado 148 na quinta 180 181 219 então assim temos faturado de 150 a 200 mil reais por dia vendendo produtos na internet sem aparecer sem ter que fazer nenhuma live por isso e tô até pensando assim cara será que eu volto a fazer live será que eu foco no que a gente já tá fazendo será que eu vou conseguir ajudar mais pessoas é uma dúvida que eu tenho mas vendo alguns comentários aqui é top porque isso ajuda a gente Matheus foi incrível a live continua já coloquei a foto do Mac e do iPhone como papel de parede e eu vou ganhar ainda e conhecer vocês Aline com certeza com essa força de vontade e determinação você vai chegar onde você quiser tá eu tenho certeza que você vai ser uma das grandes candidatas a ganhar as premiações e quem sabe você não visita a gente nesse dia de network comprei uma mentoria de mil reais prometeram um bom suporte ninguém responde suporte 15 dias depois conheci seu curso gratuito estou aprendendo muito mais obrigado é isso que importa isso que importa eu gostei do Igor faz sim que 200 mil por dia vai passar um milhão por dia com a nossa ajuda exatamente é isso que a gente ganha junto o que eu ensino vocês a produzir a gente produz juntos tá nós produzimos juntos isso que importa já quer essa mentoria por favor top demais sim volta demais você já tá rico transborda na vida das outras pessoas muito top a live vou te visitar em GV Matheus sempre dando aulas sensacionais estou moratando nas aulas do início no canal dele só tem dicas de ouro e com certeza essa iniciativa será incrível dividir conhecimento abençoa outras pessoas Matheus te adoro e você incentiva muito a gente não é mais pelo dinheiro agora é a missão agora você falou tudo eu não preciso eu não preciso não dizer a verdade pra vocês eu posso ser sincero porque eu gosto ou quando eu entrei no mercado digital quando eu entrei na internet eu queria ganhar duas coisas eu queria ganhar duas coisas não queria ganhar duas coisas eu queria ter duas coisas aqui ó eu queria ter um iPhone e queria ter um Macbook do ano eu entrei na internet pra ganhar isso e aí eu ganhei isso depois ganhei carro depois ganhei casa depois comprei fazenda depois fui comprando depois fui comprando depois de comprar tanta coisa depois de abrir cinco franquias depois de realizar o sonho da minha mulher de ter a clínica de estética própria gastar quase um milhão de reais depois de ter realizado tudo hoje eu não preciso mais de fazer isso nem de vender nada pra eu comprar um carro pra eu fazer uma viagem eu não preciso fazer nada disso pra nada hoje o meu objetivo é ajudar outras pessoas a mudarem de vida também isso é o que me move histórias como a do Danilo que fez um milhão de reais em saque olha só isso esse aqui é forte o Danilo sacou pra conta bancária dele mais de um milhão de reais apenas vendendo um produto nosso que é o Cúrcume um afiliado sacou um milhão de reais pra conta bancária dele trabalhando com um produto nosso e agora a meta é chegar nos 10 milhões de reais em saque Matheus como chama a sua fazenda Gislene nós ainda não batizamos 100% mas nós estamos colocando o nome a princípio de Fazenda Lopes que é uma fazenda da nossa família a gente está tendo lá como um cantinho pra gente ir final de semana e tudo mais e também já estamos começando a gerar riqueza por lá também já estamos criando gado estamos mexendo na terra estamos criando peixe já tem pato galinha vou levar uns carneiros uns cabritos pra lá também vamos levar alguns animais em breve a gente vai começar a plantar café já estamos comprando a terra dos vizinhos pra expandir lá o tamanho de terra pra poder colocar mais animais e tudo a gente comprou agora 30 cabeças de Nelor eu acho gente na moral eu vi essas fazendas de 3 mil 5 mil vacas na televisão eu que não tinha conhecimento achei que era fácil gente cada um hectare de terra você pode colocar uma vaca a cada um hectare de terra que são 10 mil metros quadrados você pode colocar uma vaca por causa do pasto se você colocar mais de duas vacas elas passam fome e não fluem bem a não ser que você faça confinamento mas você vai gastar muito dinheiro com ração e tudo mais e não é tão rentável assim quanto você ter a terra e o gado então assim criar gado é difícil demais eu comprei uma fazenda de um milhão de metros quadrados e essa fazenda comporta apenas 100 vacas coloquei 30 agora vou colocar 30 daqui 6 meses e 30 daqui mais 6 meses que eu vou fazer um giro nelas e tal depois eu explico pra vocês como funciona que é um ótimo investimento uma ótima coisa estamos felizes demais tem 4 lagoas na fazenda tem cachoeira lá um monte de coisa muito top Deus abençoe Matheus todo esse empenho em ensinar as pessoas de graça é divino já paguei 297 reais em um produto que não tinha esses conteúdos fico feliz a próxima a sacar um milhão de reais é a Laura e o Wesley isso me deixa feliz demais amo vocês amo todos vocês já já começam suas histórias com os nelores nelores é pura resenha eu estou vendo o pessoal já falando de gado já mas é isso aí então pessoal vou encerrar por aqui uma hora e dez de um papo legal gostei muito de voltar a fazer essa primeira live depois de poxa praticamente aí uns 6, 7 meses sem fazer live Deus abençoe a vida de vocês tá ó amanhã às 18 horas a gente volta tá quarta-feira às 20 horas pelo amor de Deus desmarca todos os compromissos que nós vamos fazer uma live pra eu revelar o produto novo pra gente inaugurar a nossa corrida e ter um super bate-papo muito legal quarta-feira às 20 horas tá bom e aí na quarta-feira eu conto os próximos cronogramas as próximas aulas os próximos encontros tá bom Deus abençoe a vida de vocês tá bom tem gente mandando aqui toda hora cadê o like meu povo pessoal é o seguinte interage nesse vídeo se você gostou da live você curte se você não gostou dele você descurte coloca lá o joinha pra baixo não tem problema só faz aquilo que tá no seu coração se você gostou você fala que gostou se você não gostou você fala que não gostou e tá de boa só pra eu saber se vocês estão gostando ou não mas tamo junto vou encerrar por aqui que Deus abençoe a noite de vocês Deus abençoe a vida de vocês agora vão lá tá os maridos dá atenção pra esposa a esposa dá atenção pro marido e pros filhos agora é família amanhã a gente volta e Deus abençoe a vida de vocês viu pessoal um abraço pra vocês gente tchau tchau até amanhã